Quem passa por algumas praças da cidade ou pelo campus da UFJF e vê essa cena, pode pensar que essas pessoas estão apenas brincando. Mas na verdade, esse é o slackline, um esporte que exige muita concentração e equilíbrio. O slackline surgiu nos anos 80, nos campos de escalada da Califórnia, nos Estados Unidos. Os escaladores passavam semanas acampados e entre uma atividade e outra, eles esticavam suas fitas de escalada para se equilibrar e treinar. Acabou que essa prática se tornou um esporte. Aqui em Juiz de Fora, a modalidade é recente. Quando a gente começou tinha pouca gente, mas assim, cada fim de semana que passa tem uma fita nova aqui. Tem sempre muita gente em volta, curiosa, querendo conhecer. Então, cada fim de semana tem mais gente. Eu acho que ainda vai crescer bastante. No princípio, é mais fácil andar com distâncias menores, porque a fita dá mais estabilidade, balança menos. Depois, com o tempo, a gente gosta de andar com ela mais esticada, para poder balançar mais. Existem vários tipos de fita, assim, de materiais e espessuras diferentes, mas são fitas próprias para o esporte. Não tem uma distância mínima, não, mas no máximo que a gente faz aqui é 30 metros, porque, assim, varia muito por questão de modalidade. O long line, ele é acima de 30 metros, aí já é uma modalidade diferente. Existe também o water line, que é o equilíbrio na fita sobre a água. Os mais corajosos e experientes podem fazer o high line, que é praticado nas alturas. E tem também o trick line, que combina manobras e movimentos artísticos, que é a especialidade de Felipe. Então, o que me interessa mais no slack line é que eu gosto muito da parte de concentração e equilíbrio. Então, eu juntei a parte do equilíbrio e concentração junto com as manobras que são aplicadas. Tem a ver com vários esportes, né? Porque como é equilíbrio, né? E é um esporte radical, dá para você se envolver com os esportes mais ativos, que é o skate, o surf, que precisa dessa base do equilíbrio, e alguns outros como concentração, como kung fu, jiu-jitsu, aikido, essas lutas artes marciais também, que envolvem concentração e disciplina. O slack line, também conhecido como corda bamba, significa linha folgada e pode ser comparado ao cabo de aço usado por artistas de circo. Porém, sua flexibilidade permite criar diferentes manobras. O esporte é indicado para todas as idades. É muito melhor praticar ao ar livre do que dentro de uma academia, né? Aí que está o grande lance, né? Que é a interação do esporte com a natureza. Você está fora da academia e está, ao mesmo tempo, se divertindo e trabalhando o corpo e relaxando também. Quem ficou interessado no slack line não tente praticar sozinho em casa. Procure pessoas que já têm experiência. O Pietro faz parte do grupo Orango Tango Slack Line, e eles estão todos os domingos na UFJF. Você pode procurar também no Facebook o grupo Slack Line JF e entrar em contato com os outros praticantes. E aí E aí E aí Obrigado.